Olá pessoal, bem-vindo a mais um review aqui no nosso canal, o canal da Elaticidade, sempre trazendo inovações tecnológicas para vocês, ferramentas profissionais para quem lida com a Elaticidade. E hoje a gente queria falar sobre esta impressora portátil, esta etiquetadora portátil da 3M, indispensável para quem trabalha com projetos elétricos prediais e industriais. Muito útil a ferramenta para você etiquetar os quadros de distribuição de luz e de força, para você etiquetar cabos de controle, automação, cabos de rede, telefônica e lógicos. Então a gente vai fazer algumas demonstrações e falar sobre todos os recursos desse modelo aqui, que é o modelo intermediário da 3M. Existe o PL100, o PL200 e o PL300, que é o top de linha dessa família. Então, para começar, eu queria dizer que a impressora imprime nesta etiqueta de venil, além de outros materiais adesivos, conforme a gente falou no início do vídeo, e tem diferentes tipos de fontes. Esse modelo aqui tem oito tamanhos diferentes, que vai desse modelo aqui, que é o penúltimo, até esse que é o menor tamanho de fonte, né? Utilizados aí para fazer a impressão de cabos, né? A gente vai já fazer uma demonstração aí, colocar uma anilha no entorno dele, um recurso bastante interessante, tá? A impressora, ela utiliza, tá? Esse cartucho, por transferência térmica, né? Não é tinta, é transferência térmica, é um material extremamente resistente à luz, água, tá? A cola não sai facilmente, realmente muito legal isso aqui, beleza? A impressora utiliza seis baterias do tipo AA, ou se você preferir, tá? Você pode alimentar ela através de uma fonte, né? Através de uma fonte de corrente que não acompanha o produto, tá ok? Além de imprimir letras e números, a impressora também imprime uma série de símbolos, né? Imprime uma série de símbolos, né? Vou mostrar para vocês aqui alguns dos símbolos, né? Símbolos elétricos, né? Vários tipos, você consegue ver aí? Todo tipo de simbologia elétrica que você possa imaginar, né? Símbolo de iodo, do capacitor, aterramento, enfim. Imprimei aqui, só para vocês verem aqui, um símbolo de aterramento, né? Aí você tem aqui uma tesourinha para cortar, né? E aí está o símbolo de aterramento na menor fonte possível, tá? Agora nós vamos imprimir esse mesmo símbolo aí, na maior fonte da impressora. aí, portanto, o símbolo de aterramento, tá? Muito legal realmente para você fazer a identificação aí dos seus painéis, né? Dos seus cabos, enfim, do todo o seu projeto, tá? Ok, pessoal, agora a gente vai fazer a demonstração de como é que faz a indiquitação e identificação de um cabo, né? Seleciona aqui a função cabo, tá? A impressora vai perguntar qual é o diâmetro do cabo. A gente tem aqui um cabo com seção transversal de 6 milímetros e, pela tabela, o diâmetro externo, né? Já incluindo o isolamento aqui, é de 7 milímetros o diâmetro. Tá ok? Então você digita aí a frase, né? Ou a letra que você quer. Vou colocar aqui, né? Que esse cara, ele pertence à fase R, tá? E é o cabo de número 21. Próximo passo agora, escolher o tamanho da fonte, tá? E imprimir. Corta aqui com o acessório que tem na impressora, portanto, saiu uma série aí de, né? De etiquetas, né? Que aí você vai colocar no entorno do condutor. Mas o problema que eu acho aqui é isso aqui, ó. Acho que a 3M podia dar uma melhorada nisso aqui. Isso aqui é um saco esse negócio, cara. Né? Pra quem não tem unha, então é pior ainda. Então você coloca isso aqui no entorno do condutor, né? Beleza? Deixa eu cortar aqui o excesso, que aí eu vou utilizar a etiqueta na outra extremidade do cabo, né? Tá aí, portanto. Lembrando que você pode imprimir isso aí tanto na horizontal como na vertical, tá? Vou imprimir aqui isso aqui na vertical pra ver como é que fica. Legal, né? Então, pessoal, além de imprimir algarismos alfanuméricos, né? Letras, números, ele imprime também todo tipo de símbolo que você possa imaginar, inclusive alguns ícones, né? Íconos de telefone, íconos de internet, vários ícones que você tem aqui, né? Essa impressora também, ela imprime na posição vertical e horizontal, como a gente fez na demonstração. E além disso, ela também imprime código de barras, né? Muito top esse recurso de imprimir código de barras aí, né? De repente você quer, digamos assim, fazer uma automação em um processo, né? Um tipo de automação em algum processo. E aí você imprime o seu próprio código de barras aqui pra poder identificar depois no leitor de código de barras, tá? A impressora também, ela tem uma função iluminação do LCD, né? Tem uma iluminação do LCD, que eu não acho que é grandes coisas. E também ela se desliga automaticamente por falta de utilização, tá? O equipamento pesa aproximadamente umas 700, 800 gramas, não tenho certeza, né? E muito legal realmente essa impressora aqui da 3M, que utiliza esse tipo de cartucho, além de outros materiais desenvolvidos pela 3M, tá? Não vamos falar sobre preço aqui no canal da cidade, né? Até porque a gente vive aí num país com inflação de 10 a 12% ao ano. E se eu falar sobre preço aqui, como o vídeo ele permanece no ar por muitos anos, fatalmente esses valores ficariam defasados. Mas aí basta você pesquisar no Google, vai aparecer aí dezenas, vai aparecer aí dezenas ou até centenas de sites que vendem isso aqui online, tá? Recomendo demais pra quem trabalha com essa cidade. O acabamento fica de primeira, valoriza o seu trabalho, tá? E é que tá profissional, que tem qualidade no seu serviço, pô, tem emprego garantido, né? E satisfação do cliente. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade. E até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade. E até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade. E até o nosso próximo bate-papo aqui no canal da Eletricidade. E aí Legenda Adriana Zanotto